Fala pessoal ligado aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou Murilo Amorim, continuamos na nova loja da Simpneus, vem aqui conhecer no bairro de São Miguel, na cidade de São Paulo, tá? Na altura do número 9589, acredito que é bem próximo se não for o número daqui que eu tô quase esquecendo, mas a gente não faz serviço pela metade e a gente vai zerar esse upzinho como vocês já viram nos vídeos passados hoje é dia de amortecedor traseiro, não esquece de deixar seu like aí e bora pro vídeo Troca do amortecedor traseiro, nos vídeos passados vocês viram a gente fazendo lá toda a dianteira do carro fizemos bandeja, amortecedores, terminais e axiais de direção, bieleta e agora a gente tá aqui na traseira, tá? No caso do up, com muito cuidado, aqui você vai vir puxando pra ele destacar essas travinhas, tá vendo? Mas antes de puxar totalmente, aqui nesse cantinho aqui ó, a gente vai utilizar uma chave Torx, uma T10 pra tá soltando um parafusinho, só pra gente conseguir deslocar deslocando, eu vou vir com a chave de 16mm pra soltar aqui ó se a haste rodar, você pode segurar com uma chave, caso você tenha uma desse tamanho a gente não tem nenhuma, é menor que a chave 6 segura a parte superior da haste ó, pra ele não rodar e vem desparafusando aqui ó, com a chave de 16mm, tá? Por que que eu vou fazer isso aqui, soltar em cima primeiro? Porque quando eu soltar e levantar esse carro no elevador, ele vai fazer o serviço pra mim ele já vai descer e eu só vou ter o trabalho de tirar aquele de trás ali da roda não vou precisar nem tirar a roda desse carro aqui e daí eu vou torquear lá embaixo, vou passar o torque pra vocês posteriormente eu baixo o carro novamente e a gente volta pra cá então vamos lá pra vocês acompanharem na íntegra aqui soltei a porca do amortecedor, tiro aqui a ruela e agora eu vou levantar, a roda vai descer, como o eixo tá preso de um lado você faz um lado por vez, não vai ter problema nenhum então aqui ó, pra vocês entenderem, eu soltei lá em cima ó e ele desce, tá vendo? ele devagarzinho alivia a pressão da mola diferente de quando você solta aqui embaixo e dependendo do veículo ele empurra o eixo pra baixo tem que fazer muita força hoje a gente vai usar o peso do carro a nosso favor então, soquete de 16mm, vamos soltar aqui o parafuso da parte inferior do amortecedor que na verdade a gente já soltou, vou mostrar pra vocês então aqui ó, já usei um soquete de 16mm e uma chave de 16mm então ó, usei como contraporca, pessoal cuidado pra não acontecer isso aqui ó ele passa direto, tá? então, retirei o amortecedor tá aqui a peça velha na minha mão vamos lá ver a peça nova que agora eu vou passar o torque e aplicar e a gente vai chamar chamar no torque então, vamos falar de produto novo agora peça velha aqui ó já serviu muito pro carrinho desde 2014 na ativa mas tá sem ação já peça feita em México então, sai México porque aqui é o Brasil vamos colocar uma peça nova um produto perfeito esse amortecedor e outros você encontra na descrição aqui do vídeo no nosso catálogo online, tá? vai lá que tem ele disponível pra Android e OS e também pra área de trabalho do seu computador e o código tá aqui ó, na nossa mão a AMD 0846, tá? esse aqui aplica pros dois lados como dianteiro então, vamos perder tempo não bora pro vídeo e vamos chamar vamos chamar no torque então, antes de aplicar aqui a gente já deu uma escorvada nesse amortecedor tá? então, vamos remontar ele colocar lá no carro agora e vamos chamar chamar no torque então, agora chegou a hora de chamar estamos aqui ó com um parafuso de 10.9 classe de resistência um M10 e aqui a gente vai aplicar 80 Nm de torque, tá? vamos colocar ele no lugar aqui pegar o Nm e chamar chamar no torque então, finalizado aqui o amortecedor ele já tá encaixado ali eu encolhi ele, ele subiu agora a gente vai abaixar o carro com o peso do carro ele vai passar pra dentro e a gente só vai remontar a porca superior e dar o último torque lá e remontar o acabamento com a chave 16, venho apertando óbvio começou a rodar vou pegar o alicatezinho aqui ó pra me dar uma assistência seguro na parte de cima reta dele aqui a chanfradinha venho aqui embaixo e vou apertando até a porca encostar na arruela, tá? até finalizar então, finalizei aqui vou vir com a chave dar o último aperto mesmo manualmente como a gente sempre faz não vai soltar mais tá montado e agora a gente vem aqui pra parte do acabamento, tá? você vai dar uma batidinha encaixar aqui alinhar as outras travinhas e bateu puxa o acabamento coloca no lugar aqui a borracha de vedação pra se chover não entrar água é pra isso que ela serve colocou, verificou tá tudo no lugar vamos pegar agora aquele parafusinho que eu falei que é o parafusinho Torx 10 e vamos terminar de prender o acabamento aqui e é isso aí finalizado uma troca simples também mas isso aqui muda muita dirigibilidade o conforto e a segurança do veículo então use sempre produto perfeito utilize sempre uma mão de obra especializada não esquece de deixar o like aqui curtir o nosso vídeo comentar o que você achou aliás é tanto trabalho que a gente tem aqui esperando seu feedback deixa ele aqui embaixo acho que a gente quer melhorar sempre obrigado pela audiência e até a próxima